Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com 10 hábitos terríveis para o seu cabelo. Tem hábitos de alimentação, de estilo de vida, de como cuidar do cabelo, que acabam impactando muito na saúde do cabelo mesmo, deixa ele mais armado, mais quebrado, com dificuldade para crescer, estimula a queda em alguns casos. Você vai adorar saber quais são esses hábitos, para evitar que isso aconteça e deixar seu cabelo mais forte, seja você homem ou mulher, você vai adorar esse vídeo, fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesma, o nome aqui do canal é o nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar então sobre esses hábitos. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais dicas de pele, cabelos, unhas, toda essa parte dermatológica em relação com a alimentação, então se você gosta desse tema, eu vou deixar essa playlist aqui, até porque lá nessa playlist tem algumas receitas do meu suco com mais colágeno, o suco que é bom para pele, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui nos comentários o que que te deixa mais chateado assim com o seu cabelo, o que que te coloca mais para baixo, o que que te incomoda mais, é a queda do cabelo, é a dificuldade no crescimento. Porque às vezes o cabelo não cai, mas também demora muito para crescer. Seu cabelo muito fino, seu cabelo muito armado, muito quebradiço... Me conta aí qual é o seu principal problema com o cabelo, porque sabendo disso eu trago mais vídeos para te ajudar. Um hábito terrível para o seu cabelo, eu tinha que começar falando dele aqui, é a dieta pobre em nutrientes. Tem muitas pessoas que têm uma monotonia alimentar muito grande, comem todo dia os mesmos alimentos. Ah, Patrícia, mas eu como legumes, mas todo dia alface, tomate, pepino, arroz, feijão, peito de frango... Isso no melhor dos casos, não é? Porque tem gente que é muito seletivo nutricionalmente e come basicamente proteína, macarrão, arroz, arroz, feijão, não se alimenta de vitaminas, minerais, antioxidantes que são importantes para o cabelo. Quando a gente pensa em cabelo, a gente pensa sempre em garantir bons aportes de ferro, de vitamina C, que ajuda na produção do colágeno, de biotina, de vitamina D, de zinco mesmo, que ajuda no crescimento e na manutenção da força da massa capilar. Lembra que eu tenho aqui no canal vídeos falando especificamente sobre esses nutrientes, só para esse vídeo aqui não ficar muito extenso. E lembra que o mais importante é que você tenha uma variedade alimentar. Claro que é superlegal poder adiantar a semana e preparar algumas marmitas, já deixar congelado para organizar a alimentação do dia a dia, mas lembra de variar os vegetais dela também. E se for muito difícil para você fazer isso tudo, lembra de variar a salada no dia a dia, porque às vezes é mais fácil a gente organizar uma salada rápida variando no dia a dia e já deixar aquela base de proteína com arroz e feijão pronta, não é? Então lembra que eu tenho um vídeo aqui também ensinando como fazer marmitas fit da maneira correta, dando várias ideias, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Esses exemplos que eu dei até são exemplos relativamente saudáveis, e o problema maior é a monotonia, mas também tenho que falar aqui das pessoas que não se alimentam nutritivamente de uma maneira nenhuma. Pessoas que comem alimentos muito industrializados, ultraprocessados, comem muita lasanha de micro-ondas, pizza congelada, fast food, liga para pedir muita comida na rua, e aí sim cada vez mais alimentos ultraprocessados, refinados, e aí nesse caso a quantidade de vitaminas e minerais não entra nem na questão da monotonia, entra na questão realmente de carência delas, quando você observa o prato basicamente é gordura, carboidrato de alto índice glicêmico, enfim, pouca proteína, pouco ferro, pouca vitamina D, pouca biotina, então realmente a alimentação baseada em industrializados não vai fazer bem para a sua saúde de uma maneira mais ampla, mas também não vai fazer bem para os seus cabelos, então se você quer melhorar isso, dá uma olhada no vídeo de reeducação alimentar, que eu vou te dar algumas dicas de como conseguir fazer essa mudança de forma gradual e persistente para a sua vida. Acabei de falar aqui o exemplo das pessoas que consomem alimentos muito ricos em açúcar, em gordura saturada, em ultraprocessados, e justamente isso é um super problema, porque às vezes a pessoa até consome bons alimentos, mas baseia muito a alimentação dela em alimentos ricos em açúcar e gorduras saturadas e gorduras trans. Esses alimentos são altamente pró-inflamatórios, estimulam uma cascata de inflamação no nosso organismo, e a gente sabe que o organismo mais inflamado vai estar mais suscetível a doenças, mas também inflama o seu coro cabeludo, prejudicando o crescimento, a nutrição dos fios, fazendo com que eles tenham mais probabilidade de quebrar, de cair e até mesmo dificuldade no crescimento. Então, muda isso também, evita consumir excesso dos alimentos no seu dia a dia. Um problema muito frequente também é o uso excessivo daquelas ferramentas de calor para modelar o cabelo. Seja a chapinha para alisar, seja o secador, escova modeladora, ou para alisar, ou para fazer cacho, ou para fazer uns... Enfim, não é? Uns desenhos assim, uns modelados diferentes no cabelo. Claro que você vai para uma festa, se você, enfim, vai ter um evento especial, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas lembre que usar todo dia esses equipamentos térmicos com a temperatura muito alta desgastam o cabelo, ressecam o fio, podem dar quebra no cabelo, tiram um pouco da proteína, ressecam o cabelo, e vão deixar ele com aspecto mais poroso, com aspecto mais ressecado, enfim, não é? Vai prejudicar a própria saúde capilar. Então deixa para usar essas ferramentas de calor, que a gente chama assim, esses equipamentos sinetérmicos, em momentos especiais, e no dia a dia tenta modelar o seu cabelo mais ao natural mesmo. Então existem várias técnicas aí na internet para você fazer caixinho, já vi várias assim em outras redes sociais, em que você pega uma legging, enrola o cabelo, parece que você fez bem liso, tem uns cachinhos a frio, tem a touca de antigamente, não é? Que você enrola o cabelo para deixar ele mais liso, tenta optar por questões, por algum tipo de modelagem a frio do seu cabelo, que ele vai te agradecer também. Outro super problema para os cabelos está relacionado ao hábito de fumar, porque quando a gente fuma, a gente priva o nosso organismo, obviamente, de oxigênio e de nutrientes, e o cabelo também vai ser impactado nesse sentido. Consumir muita bebida alcoólica também pode fazer com que você tenha uma deficiência de alguns nutrientes, vitaminas importantes, minerais, isso também pode impactar na saúde do seu cabelo. Então deixa para beber socialmente, se você gosta de beber eventualmente, e obviamente, né? Evita beber de uma forma frequente no dia a dia, em grandes quantidades. Cuidado também com o uso de produtos químicos no cabelo, tintura progressiva, alisamento, relaxamento, luzes, tudo isso agride muito o cabelo, a fibra capilar, resseca e pode prejudicar o seu cabelo. Claro que para algumas pessoas é impossível não usar nenhum tipo de química, né? Porque uma pessoa que tem o cabelo branco tem que pintar, às vezes a pessoa precisa modelar o cabelo de alguma forma e faz um relaxamento, enfim, algum outro produto, ela passa no cabelo para melhorar o cabelo e ficar mais com o que ela está querendo mesmo, o aspecto que ela está querendo. Mas tenta espaçar, pede algum tipo de orientação para o seu dermatologista ou profissional de beleza que te acompanha, seu cabeleireiro, saber qual é o espaçamento que você deve fazer entre as químicas e um cronograma para ajudar você a repor também os nutrientes de fora para dentro no seu cabelo. Outro detalhe que as pessoas não se ligam é proteger o cabelo do sol, a gente sempre pensa em passar protetor solar na pele, espero que você pense, né? E esquece às vezes que o cabelo também pode ficar muito exposto ao sol, ele pode ressecar devido ao sol e o couro cabeludo pode ficar até queimado mesmo e sofrer. Então, se você vai pegar muito sol, o ideal é que você cubra a cabeça com um boné. Existem os protetores solares em spray para o cabelo, você também pode passar ou então prender o cabelo e botar dentro do chapéu para... Se você for ficar muito tempo no sol, para minimizar esses efeitos também. Cuidado também com a temperatura que você usa na hora de lavar o seu cabelo, porque quando você usa água muito, muito quente, isso pode ressecar, pode tirar o excesso de gordura natural do seu couro cabeludo, resseca o couro cabeludo e o próprio cabelo, isso pode prejudicar os fios também. Outro detalhe é que o estresse crônico pode prejudicar o nosso organismo como um todo. Muitas pessoas falam, né? Ah, meu cabelo está caindo muito, eu estava passando por um estresse, perdi alguém da minha família, fui desempregado, fiquei desempregado, acabei o casamento e aí meu cabelo caiu muito. Isso, claro que está relacionado ao estresse, o cortisol, o hormônio do estresse, que pode fazer com que esse ciclo de crescimento do cabelo fique impactado, que você tenha mais queda de cabelo. Então, eu sei que às vezes controlar o estresse pode ser difícil em alguns casos, nessas situações que eu falei, né, são situações realmente complicadas, mas lembre que existem algumas manobras que você pode tentar fazer para ajudar, por exemplo, você pode tentar exercícios de respiração, meditação, alguns chazinhos como a camomila, a valeriana... Lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist falando tudo sobre a ansiedade, com dicas de estilo de vida, de chás, alimentação, e eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para te ajudar também. E outro detalhe que muitas pessoas esquecem é de pentear o cabelo regularmente. Então é importante que você lembre de pentear o cabelo todos os dias, desembaraçar os nós do cabelo... Quando você faz isso, você acaba trazendo um pouco daquele óleo que naturalmente é produzido no seu couro cabeludo para o comprimento, para as pontas, e ajuda a hidratar o seu cabelo de forma natural. Então lembre que manter um cuidado diário com o seu cabelo é importante e não necessariamente você vai precisar lavar o seu cabelo todos os dias. Tem pessoas que gostam de lavar todos os dias porque treinam, moram em cidades muito quentes, estão no verão. Mas se não é o seu caso, lembre que você pode sim lavar o cabelo dia sim, dia não, ou um dia e dois não, para garantir que essa oleosidade natural chegue até as pontas e evite, não é, ressecar mais o seu couro cabelo. Por último, e uma dica extra aqui, lembre que a hidratação começa de dentro. Então não adianta você ficar gastando tubos de dinheiro em cremes importados, fazendo mil cronogramas, se você não se alimenta bem, se você não se hidrata, se você não bebe bastante água. A água deve ser o líquido preferencial e hidratar o seu corpo, vai garantir que o seu cabelo também fique mais hidratado. Lembre que eu tenho aqui no canal um vídeo falando de 9 formas de tornar o bebê a água um hábito no seu dia a dia, e vou deixar ele aqui embaixo para te ajudar. Me conta aqui embaixo nos comentários quais desses errinhos você reparou que você vinha fazendo e quais você vai passar a mudar hoje mesmo, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de dar curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar, socorrer tudo bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.